Toda moça da cidade Leva dentro o fogo que arde Mole os olhos na fumaça Dos amores passageiros Nós na língua do peito Toda moça da cidade Leva dentro o fogo que arde Mole os olhos na fumaça Dos amores passageiros Nós na língua do peito Em transóis e moços lindos Carretéis, ruas e estradas Toda moça tem vontade De ser mulher de madrugada Toda moça da cidade Leva dentro o fogo que arde Leva dentro o fogo que arde Mole os olhos na fumaça Dos amores passageiros Nós na língua do peito Toda moça da cidade Leva dentro o fogo que arde Mole os olhos na fumaça Dos amores passageiros Dos amores passageiros Nós na língua do peito Leva dentro o fogo que arde Em transóis e moços lindos Carretéis, ruas e estradas Toda moça tem vontade De ser mulher Em transóis e moços lindos Carretéis, ruas e estradas Toda moça tem vontade De ser mulher Em transóis e moços lindos Carretéis, ruas e estradas Toda moça tem vontade De ser mulher Carretéis, ruas e estradas Toda moça Toda moça tem vontade De ser mulher